Deixa eu dizer uma coisa? Nem todos os dias nós estaremos bem, mas independente das circunstâncias, você precisa continuar, porque o tempo ele não para para esperar se nós vamos estar bem ou não. Ele não para para nos esperar, ele continua em frente, o tempo continua correndo e nós precisamos continuar lutando. Não olha para a dificuldade, olha para o objetivo, olha para onde você precisa continuar. Foco em tudo aquilo que você deseja, no teu sonho, na tua busca. Lembre-se, você não está só, o Senhor é contigo e nessa guerra o Senhor já te fez vencedor. O processo machuca, é doloroso, demora, mas no final de tudo tem vitória. Vitória que o Senhor preparou para você. Nunca se esqueça, vai valer a pena viver um dia após o outro e a cada dia viver como se fosse o último. Fazer que ele seja o melhor dia da tua vida, aquele que você vai vencer no final do dia e agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Pense nisso.